Música De brava gente estrangeira Com alma brasileira Surgiu este rincão Da mata creste fechada Nasceu com alvorada Nossa Califórnia de então A vilazinha modesta Cresceu e agora é esta Cidade esplendor Que acolhe feliz pra zenteira A gente corasteira Com palmas e amor Oswaldo Cruz Na qual está é A princesinha Da cabeça aos pés Seguimos nós A inscrição do teu brazão Nunca esclarecer Para não desvelhecer Os cabezas te rodeiam Em filas serpenteiam Queridos Valdo Cruz Mostrando Pujança Tão novo História deste povo Que a destino Certo Conduz Todos os seus anos Passados São sempre festejados Com grande aposentos Com grande aposentos E tua gente se ufana Feliz se engalana Com a bênção de Deus Oswaldo Cruz Da qual está é A princesinha Da cabeça aos pés Seguimos nós A inscrição do teu brazão Nunca esclarecer Para não desvelhecer A princesinha A princesinha Do teu brazo Do teu brazo Que a destino A princesinha Lembre O cair Paça aos pés Certo Enfim Desta A princesinha Desta 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 O amor é na vida o que há de mais importante Pois sem ter amor nesta vida é difícil viver Talvez se consiga até mesmo enganar por um tempo Mas chega um dia que tudo na vida é sofrer Tem muita gente na vida decepcionada Fecha-se em si sem querer saber de mais nada Mas isso não é e jamais será solução, oh não Tem que se dar e receber amor Não adianta o ódio, a inveja, o que for Pois o mais importante do que tudo é o amor Não adianta a fuga ou se isolar O segredo, o segredo é amar Muitas vezes se fica pensando, pensando na vida Qual é o caminho que leva pra felicidade Mas é só seguir o que disse o nosso Senhor Haja com fé e cultive somente o amor As tentações e o mal sempre vão existir Mas faça sempre de tudo pra resistir Pois o caminho a seguir é o caminho do bem O amor tem que se dar e receber amor O amor é maior Máguas e violência O amor é maior Tristência e amvareza O amor é maior O amor é maior É maior É, portanto, preciso saber o que fazer da vida Pra não lamentar e ficar só culpando a sorte Pois quem desejar e aplicar o amor Sem medida Com toda certeza será muito, muito mais forte A força do bem é muito maior que o mal A força do amor vem de dentro do coração O verdadeiro sinal Verdadeira direção O amor tem que se dar e receber amor Das coisas da vida O amor é maior Orgulho e fama O amor é maior Vem da filosofia De nosso Senhor Maior do que tudo é o amor Maior do que tudo é o amor Maior do que tudo é o amor O amor é maior O amor é maior O amor é maior Siga os caminhos do Senhor, desses caminhos, só há lugar para o amor, não há lugar pra falsidade, não há lugar para maldade. Não há lugar pra traição, só há lugar para o amor no coração, siga, siga os caminhos do Senhor, nesses caminhos encontrará o puro amor. Amor ao próximo, amor ao pai, amor ao Filho e ao Santo Espírito, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que por amor morreu na cruz. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o mestre, nossa luz, pureza de amor, é o grande rei, o maior sábio, libertador, Filho de Deus, nosso salvador. Siga os caminhos do Senhor, desses caminhos, só há lugar para o amor, amor que o levará a Deus, amor que o levará a Deus, amor que o levará a Deus. Siga os caminhos do Senhor, desses caminhos encontrará o puro amor. Amor ao próximo, amor ao próximo, amor ao Filho e ao Santo Espírito, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que por amor morreu na cruz. Amor ao próximo, amor ao próximo, amor ao Filho e ao Santo Espírito, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que por amor, é o grande rei, o maior sábio, libertador, Filho de Deus, nosso salvador. Amor ao próximo, amor ao próximo, amor ao próximo, amor ao próximo, amor que o levará a Deus, amor que o levará a Deus. Amor ao próximo, 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 amor ao próximo ao próximo, amor ao próximo ao próximo, amor ao próximo ao Pai é saudade tão da papai Pai é, quanta saudade papai Pai é, de um tempo que passou Que um dia me levou Quem tanto amei Que foi o meu maior exemplo Pra seguir a vida com mais alento Pai é, nunca mais eu vi seu rosto Pai é, nunca mais ouvi sua voz Pai é, sumiu toda a magia De quando o Senhor aqui existia Por que se dava saudade E a sua casa, e ela partia Pai é, isso não ocorre mais papai Porque a saudade agora é pra valer Não, não adianta mais Procurar pelo Senhor O Senhor partiu Partiu pra nunca mais voltar Estar lá no céu Onde foi morar Recordo que me levou Recordo que me ensinou Os primeiros passos Recordo que me levou Pra escola no primeiro dia Falou-me pra estudar bastante Que mais adiante Que mais adiante Alguém eu seria E foi, foi o que eu fiz E me levou um dia Bem feliz O Senhor O Senhor foi tudo para mim O Senhor me preparou Pra vida Pai é Pai é Mostrou-me o começo E com algum tropeço Cheguei aqui Pai é A luta foi tão forte Mas me desce o norte E eu venci Pai é Nunca vou esquecê-lo Pai é Pai é Meu grande herói Papai Pai é Meu ídolo Meu tudo Enfim Alguém que para mim Igual não resistiu Pai é Pai é Que saudade que dá E nunca vai passar O que sinto por você Aliás Quero pedir Perdão Papai Porque A vida Tribulada Não permitiu Que eu Lide sem sentido Papai Eu te amo Eu te amo Demais Papai E hoje Ao ouvir um violão Vem mais emoção No meu coração Me lembro De noites encantadas Ouvindo canções Dedilhadas Por você Meu Ayer De noites encantadas Ouvindo canções Ayer Legenda Adriana Zanotto